Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos mais uma vez com mais um episódio aqui do podcast Contexto, seu podcast de exegese bíblica, prosseguindo e, na verdade, na continuidade do nosso episódio 014, quando nós começamos a falar sobre o encontro de dois mundos no livro de Atos. Começamos aí a nossa entrevista e a nossa conversa com o doutor Bernardo Scho, e vamos terminar com ele nessa segunda parte, falando um pouquinho dos desdobramentos daquilo que a gente falou um pouquinho na primeira parte. Eu lembro que na primeira parte você pode acessar, aqui embaixo na descrição está o link pra você poder ouvir novamente esse episódio e pra você rememorar sobre conceitos importantes que nós falamos, mas nós falamos do início da missão da igreja, né? Como que o Espírito Santo, agindo sobre os discípulos a partir do dia de Pentecostes, ele foi alargando as fronteiras da expansão do Evangelho, atingindo primeiro o epicentro, onde nascem todas as coisas, em Jerusalém, se expandindo pra Judéia, indo pra Samaria e tendo aí o impulso final pra ir para os confins da Terra. Nós falamos de todos esses desdobramentos da figura do Espírito Santo e eu acho que, Bernardo, mais uma vez, bem-vindos ao nosso podcast e a gente já pode engatar já na conversa. Alguns fatos meio que traumáticos na visão humana, mas dentro da providência de Deus, algo extremamente calculado, meio que impulsionaram a igreja pra frente, né? A igreja que antes estava centrada em Jerusalém, estava lá, cômoda, estava crescendo em número, estava criando um ambiente mais seu, né? Dentro do judaísmo, dentro daquilo que nós chamamos de religiolícita, né? Que é a religião lícita do judaísmo dentro da qual o cristianismo floresceu. Mas a partir de um certo momento em Atos, principalmente com a escolha dos diáconos, dos sete diáconos, nós vemos uma tensão ocorrendo aí que vai ocasionar no próprio martírio do primeiro cristão, pelo menos relatado conforme Lucas, que é Estevão, e isso vai gerar algum tipo de comoção e algum tipo de mudança de atitude em relação à igreja, à movimentação dos crentes. Ajuda a gente a entender um pouquinho o que está acontecendo nesse primeiro momento e que vai no sentido daquilo que Jesus previu lá em Atos capítulo 1, versículo 8, que a igreja começaria a se expandir e a ir para outras direções e não ficar somente na zoninha de conforto deles em Jerusalém ou na Judéia. Joia! Vamos lá, antes de mais nada, obrigado pelo convite de estar aqui de novo com vocês nesse podcast. Obrigado, Paulo. É um privilégio, uma alegria muito grande poder participar de novo. Olha só, a pergunta que você fez, eu acho que, de imediato, a gente pode simplesmente mencionar o fato de que, depois da morte de Estevão, o que acontece é que há uma perseguição na igreja, lá em Jerusalém, e aí o povo, os discípulos de Jesus, a comunidade ali de seguidores de Jesus, a primeira comunidade de seguidores de Jesus é dispersa. Só que você mencionou que isso faz parte, na verdade, de uma preocupação temática dentro da narrativa, dentro do enredo do Lucas, de mostrar que é Deus que está não necessariamente arquitetando a perseguição, mas ele está, inclusive, usando em sua providência para levar a cabo o seu plano de alcançar os confins da Terra com o Evangelho. Agora, para a gente entender esse movimento, dentro do enredo de Atos, a gente precisa, na verdade, voltar para o primeiro tomo que Lucas escreveu, que é o próprio Evangelho, o relato que ele escreveu sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, porque lá a gente vê o próprio Lucas tendo conexões gentílicas muito fortes, e a maneira como ele estrutura a narrativa sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, já indica, logo no primeiro tomo ali, logo no Evangelho, que as coisas vão culminar com essa mensagem do Senhorio, do Cristo ressurreto, do Messias de Israel, que havia ressustado, alcançando os confins da Terra. E a gente vê, então, que o que acontece em Atos nada mais é do que a continuação do que já havia sido antecipado no Evangelho. E, aliás, eu sou um daqueles que concorda com aquilo que o Blomberg diz, que existe um grande quiasmo, no sentido de estrutura narrativa, quando a gente junta Lucas e Atos. Eu, quando o assunto é quiasmo, eu sou um pós-moderno, um irredutível, eu acho que a maioria dos quiasmos está nos olhos de quem vê, né? Mas, nesse... Tem gente que gosta de enxergar quiasmo em tudo e construir sistemas teológicos inteiros a partir de quiasmos, né? Eu sou meio pós-moderno em relação a isso, eu acho que é meio subjetivo o quiasmo. Mas, nesse caso, eu acho que o Blomberg tem razão, porque se você olhar em termos de distribuição geográfica, né? As duas narrativas, de fato, encontram paralelos e paridades, né? Então, o Lucas começa... Inclusive, isso é uma peculiaridade de Lucas, né? Ele dá muita ênfase para o momento histórico dentro do contexto romano em que Jesus aparece. É ele que menciona Augusto, é ele que menciona o senso lá do Quirino e tudo mais. E a gente vê na outra extremidade, na extremidade derradeira ali do segundo volume que Lucas escreveu no livro de Atos, também o Evangelho indo a Roma. E, no meio, a gente vê uma coisa bastante interessante, né? Samaria também ocorre em Lucas, né? O que não ocorre em outros Evangelhos da mesma proeminência. João menciona a mulher samaritana no capítulo 4, mas os sinóticos são silenciosos em relação a isso. E a gente vê, no final do Evangelho e no começo de Atos, essa centralização em torno de Jerusalém. E aí, o que a gente encontra logo no começo do enredo de Atos é a famosa passagem da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que, agora eu nem lembro mais se a gente falou a respeito no primeiro episódio ou não, mas ali, com a descida do Espírito Santo, que é a promessa que Deus tinha deixado no final do Evangelho de Lucas, que era a promessa do Pai, né? Ele manda os discípulos permanecerem em Jerusalém até receber a promessa do Pai. E aí, quando vem o Espírito Santo, a coisa engrena. Só que, de maneira um tanto tardia, os discípulos só vão, de fato, tomar a iniciativa de sair da região onde eles estavam ali por conta da perseguição. Mas a gente vê que, a despeito da perseguição, a coisa está caminhando conforme Jesus havia anunciado anteriormente. Então, a coisa é um pouquinho mais sofisticada. Não é meramente só por causa da perseguição, né? Mas é algo que faz parte do plano de Deus mesmo, né? Essa expressão. Legal. Não, até mesmo, esse talvez seja um dos aspectos que a própria sequência dos capítulos 6 e 7 nos apresentam, mas também tem outro conflito que está latente, ou que está bem visível, dependendo de como você lê, dentro desses dois capítulos, que é a questão do conflito que existe entre certas facções, entre certos grupos de pessoas dentro da igreja, já nesse momento incipiente, né? As pessoas, às vezes, têm uma visão muito romanceada da igreja, de atos, que é uma igreja sem nenhum tipo de problema, que o Espírito Santo está fazendo tudo e que tudo é amor. Mas não, a gente vê que já no tempo, já nos primeiros meses, nos primeiros anos, nós tivemos um conflito muito grande com respeito à divisão da alimentação, a distribuição de alimentos, a cesta básica da época, que envolvia as viúvas, as viúvas de procedência grega, as viúvas que não eram de procedência grega, de judaica. Nos ajuda a entender um pouquinho esse conflito que já está em Lucas e como que esse conflito que começa a ser desenhado nesses termos ele vai ganhando corpo ao longo da parte mais do meio e da parte final daquilo que nós temos aqui no relato de atos? Então, essa relação aí entre os judeus e os gentios é um troço que sempre foi muito complicado, né? Muito complexo, na verdade. Complicado não somente no sentido negativo, mas complicado no sentido de complexo mesmo. Não existe... A coisa não era monolítica, né? Então, a gente vê, ao longo da história que antecede imediatamente ali o período do primeiro século, a gente vê muita interação entre judeus e gentios, mas, às vezes, positiva, às vezes nem tanto. Na verdade, era mais frequentemente negativa, né? Então, existia aproximação, existia, qual que é o termo que eu quero usar, certa simpatia em alguns casos, grande interação entre essas duas culturas, mas existia também bastante existência, né? Então, a gente vê ali no período, principalmente no período ali que antecede imediatamente a Revolta dos Macabeus, né? E, posteriormente, a própria Revolta dos Macabeus, o período do domínio dos Hasmoneus ali, o período de independência que eles conquistam e tudo mais, é uma relação de amor e ódio, porque eles expulsam, eles conseguem purificar o templo ali, eles conseguem conquistar a liberdade das mãos dos Seleucos, né? Dos Seleucidas, Seleuco IV, Antíoco, né? Desculpa, isso. Antíoco IV. Antíoco IV, isso, do reino dos Seleucidas. Só que ali mesmo, depois desse evento absolutamente importante, que é a Reconquista da Independência, a gente vê que, na geração seguinte, eles estão fazendo tratos de novo com essa mesma turma. Então, os livros de Macabeus falam muito sobre isso também, inclusive, né? Então, o que está por trás ali é esse contexto de interação, mas de tensão ao mesmo tempo, né? E, em Atos, eu acho que o que está pressuposto é que essa mensagem agora, que basicamente diz respeito ao reinado de Deus inaugurado na vida, na morte e na ressurreição de Jesus, na missão de Jesus, desse Messias de Israel, é que o reino de Deus agora é dos gentios também, né? Então, é óbvio que isso traria implicações muito sérias no convívio desse povo, desse novo povo escatológico em torno de Jesus, né? E aí, o que a gente vê em Atos é essa preocupação em relação à construção de uma identidade que, ao mesmo tempo em que tem continuidade com as promessas do Antigo Testamento, agora tem a ver também com essa realidade inaugurada de que as nações entrariam na aliança, né? As nações pagãs, as pessoas, né? Os gentios entrariam na aliança. Então, a tensão que a gente vê em Atos, e não só em Atos, mas também nas Epístolas Paulinas, isso que eu acho uma coisa interessante, né? Quando a gente fala das Epístolas Paulinas, né? Por exemplo, Romanos, que é muito importante pra nós, evangélicos, né? Protestantes, de modo geral. Lutero chamou Romanos de um evangelho mais puro, né? Parte com razão, mas a gente dá muita ênfase pras questões de dogma, né? Talvez, a gente, por exemplo, fala muito da questão da justificação pela fé quando tá falando de Romanos, mas muitas vezes a gente se esquece que o que tá ocasionando o Paulo a ser tão enfático em relação à sua exposição da doutrina da justificação pela fé, é justamente essa tensão de judeu gentil que emerge a partir desse contexto de um povo que tá sendo agora aproximado, né? Tá sendo formado em torno, não mais de uma identidade nacionalista, no caso do judaísmo, mas a partir da figura de Jesus, né? Então, a gente vê isso nas cartas de Paulo e a gente vê isso em Atos, o que, na verdade, tá por trás do famoso concílio de Jerusalém, no capítulo 15, né? Então, eu penso, assim, a maneira como a gente deve enxergar essa questão toda da relação de judeu e gentil em Atos é que não haveria tensão se não houvesse a possibilidade de algum tipo de interação antes. A questão é que essa interação era não era, como se diz, não era uma coisa, nem sempre era uma coisa amigável, né? Era uma interação, muitas vezes, muito mais necessária por conta do convívio do que qualquer outra coisa. E aí, quando vem essa realidade do reino de Deus que reconfigura todas as coisas em torno de Jesus, independente se você é judeu ou não, aí que coisas mais latentes começam, coisas que estavam mais, desculpa, mais debaixo da superfície começam a emergir, né? E aí os apóstolos têm que lidar com essas questões. É, porque quando, por exemplo, nós lemos o Evangelho em conexão com Atos, pelo menos nos Evangelhos, e particularmente nos Evangelhos sinóticos, parece que não há tanto uma ênfase em tornar essa distinção tão clara assim. Jesus fala em alguns momentos que ele veio para os judeus, mas em termos de narrativa total, não há uma preocupação de inserção dos gentios naquilo que Jesus está fazendo naquele momento. E parece que quando vira para Atos, acontece o Pentecostes, todo aquele movimento lá, das línguas serem entendidas, serem faladas, as nações afluindo para Jerusalém, escutando o Evangelho, depois toda a movimentação inicial da construção da igreja, as crises que vão acontecendo, parece que, não sei, para um leitor leigo, pode parecer que há uma ruptura ou uma mudança muito brusca. E será que esse tipo de mudança realmente existe? Está na cabeça apenas de quem lê? Ou não era essa a ênfase dos evangelhos? De apresentar a inserção dos gentios já naquele momento? Era algo que seria, vamos dizer, lidado mais para frente? Olha, existe sim uma espécie de diferenciação. Acho que diferenciação é um termo um pouco artificial, né? Porque aquilo que acontece em Atos nada mais é do que a culminação daquilo que já começou nos evangelhos, né? Mas existe sim diferenciação no sentido de que Jesus não... A missão de Jesus não era para os gentios, a missão de Jesus era para Israel. Ele é o Messias de Israel. Ele é aquele que haveria de vir para Israel. A grande questão é que, se a gente olhar para o enredo desse corpo de textos que nós cristãos chamamos de Antigo Testamento, a gente vai ver uma ênfase muito grande desde o princípio, desde Gênesis, de que essa coisa toda que a gente vê sendo desenvolvida a partir do povo chamado Israel não era exclusivamente para Israel. Israel era um reino de sacerdotes ou um sacerdócio real, né? E a ideia toda ali é que Israel seria o povo mediador das bênçãos e da revelação de Deus para todos os povos. Então, quando Deus escolhe Israel, está muito claro no Antigo Testamento já. Quando Deus escolhe Israel, na verdade, indiretamente, ele está escolhendo o mundo todo. Então, quando a gente vê Jesus, que é o cumprimento da lei dos profetas, que é o ponto culminante dessa narrativa, dessa história de Israel, que é o próprio rei messiânico de Israel, a gente vê que, sim, a sua missão é focada primordialmente para os judeus, para o povo de Israel, mas isso significa que, eventualmente, isso deveria desembocar no alcance das nações. A gente vê isso de forma mais clara ainda em Mateus, que começa dizendo que Jesus é o filho de Abraão e termina com a famosa grande comissão, façam discípulos de todas as nações e tudo mais. O que está por trás disso é a promessa que Deus faz para Abraão de que todas as famílias da Terra seriam abençoadas por meio da sua descendência. E a gente vê isso, de fato, nos evangelhos e em Lucas também. Outro exemplo clássico é quando Jesus entra no tempo e fala olha, esse lugar deveria ser chamado casa de oração para todos os povos. E ali é uma visão de Isaías em relação ao tempo da restauração. O que a gente vê em Atos, então, eu não chamaria de contraste ou de descontinuidade. Na verdade, está em ampla continuidade uma coisa com a outra. A questão é que não fazia parte da missão de Jesus levar isso para os gentios. Isso seria, eventualmente, uma responsabilidade da comunidade de discípulos pelo poder do Espírito. Porque o que você está falando vai em conformidade com aquilo que os profetas previram, Isaías, Jeremias e tal, mas, às vezes, não fica claro na mente das pessoas ou das pessoas que estão lendo o texto de maneira superficial dos leigos, se esse chamado de Israel era algo arraigado já dentro da tradição e dentro da própria religião, do sistema dos judeus, por que os religiosos, na época de Jesus, como nos mostra os evangelistas, tinham uma certa dificuldade com isso? E por que os judeus também expressam essa dificuldade e já refletida no próprio texto de Atos? Porque se há algum conflito é porque, pelo menos, esse conceito, será que não estava muito claro ou aconteceu alguma coisa no meio do caminho que fez com que esse sentimento mais nacionalista, mais etnocêntrico dos judeus se recrudecesse e evitasse com que eles olhassem para algo mais amplo que Deus já tinha previsto que ia acontecer. Então, eu acho que você mencionou aí um termo que é absolutamente fundamental, essencial, para a gente entender o que está acontecendo não só em Atos, mas também em todo o Novo Testamento, que é o problema do nacionalismo. Uma coisa que... Por isso que no seminário, quando a gente dá as matérias de Novo Testamento, a gente gasta um bocado de tempo explicando o que aconteceu no período imediatamente anterior a vinda de Jesus, porque isso, sem um entendimento claro do que aconteceu nesse período, a gente simplesmente não entende. A gente acha que, por exemplo, os judeus da época de Atos ali, a gente acha que eles pensavam exatamente da mesma maneira que o pessoal na época de reis ou de crônicas, enfim... Que a religião era a mesma de Moisés, original, né? Isso, exatamente. O que não era, né? Na verdade, esse problema do nacionalismo é um problema recente do ponto de vista do pessoal ali que está vivendo no período de Jesus, né? E aqui a gente precisa voltar de novo para o período que a gente mencionou agora há pouco do domínio dos Seleucidas, que começa lá com o Seleuco, mas que eventualmente o Caldo Azeda com o Antílco Epifânio, Antílco IV ali, que é o pessoal que não sofria de problema de autoestima nessa época, né? Ele se apelidou de Epifânio, a manifestação da glória de Deus, enfim... Bom, enfim, acho que a gente não vai ter tempo de dar todos os detalhes desse período, mas ali o que basicamente acontece é que existe um... Por conta desse conflito que há entre esse processo de helenização que já vem acontecendo, na verdade, desde a época do Alexandre o Grande, e aí culmina ali com o evento da Revolta dos Macabeus, é que o pessoal se cansa, né? O pessoal voltou do exílio lá alguns séculos antes, a coisa não melhora, vem o Alexandre e faz da Judéia uma pólis, ele obriga, então, a adoção ali da cultura helenística, né? Por todos os povos. O Alexandre o Grande é chamado de o Grande não pelo tamanho, nem pelo poderio militar, mas é pela influência cultural que ele exercia sobre todos os povos que ele dominava, e isso se torna uma realidade nessa região ali que a gente chama de Palestina, né? Então, esses judeus que haviam voltado do exílio, que não foram a maioria, né? eles nunca provavelmente nunca viveram uma época depois do exílio, inclusive, em que eles não tivessem que se acostumar com pressões culturais muito fortes de assimilação. A própria geração de Esdras e Nemias já tinha um pouco essa tendência meio traumatizada, né? Porque eles voltam do exílio e o movimento que eles fazem é um movimento de radicalização, né? Na verdade, o termo judeu surge ali por conta disso, né? Essa ideia, essa adoção de uma identidade muito atrelada àquela região, àquela terra, àqueles costumes. E o Nemias, inclusive, ele quer considerar como lugar santo, ele quer santificar não somente o templo, mas até os muros da cidade, né? Tem muitos cristãos que veem isso com bons olhos, mas, na verdade, se a gente comparar isso com a mensagem de Jesus nos evangelhos, a gente vai enxergar uma grande tensão, né? Então, o que acontece é que eles voltam traumatizados do exílio com um impulso nacionalista já ali bastante presente, ainda que não plenamente aflorado, e nos anos que seguem o pós-exílio, eles sofrem muita, muita pressão cultural, com os gregos, depois com os sucessores de Alexandre, que culmina, então, com os selêucidas e com o antíoco Epifânio, antíoco IV. Quando vêm os macabeus, os macabeus, eles retomam esse espírito nacionalista, e é com base nesse zelo nacionalista que eles conseguem a independência. e é óbvio que a história é muito complicada, o período dos macabeus é marcado por muita corrupção, nada muda, na verdade, em termos concretos, né? Eles, o Alexandre Janeus ali, que foi um dos sucessores dos macabeus, o cara mandou crucificar fariseus, porque os fariseus tacaram limões quando ele estava um dia a fazer uma procissão para o templo, né? E o cara era descendente desses que haviam libertado o povo, os judeus das garras dos selêucidas, né? É um troço muito complicado. Aí, quando a gente chega no primeiro século, então, Roma já entrou em cena, Pompeu já entrou ali na Judéia, os romanos já estão dominando aquele lugar, e você imagina, né? Gerações e gerações e gerações sofrendo esse tipo de pressão cultural e, no caso, muitas vezes até hostilidade extrema, né? Na verdade, dá para entender o que está acontecendo ali, o que se passa na cabeça de um judeu do primeiro século. Então, você imagina um cara que é contemporâneo de Jesus ou contemporâneo de Paulo, enfim, vamos pegar Paulo como exemplo, que era um fariseu, talvez o mais excelente da sua geração, os fariseus que vale lembrar, eles são, eles surgem ali justamente nesse período de tensão com os selêucidas, eles ganham força pelo menos ali nessa época, então, você imagina um cara como Paulo ouvindo do seu pai, dos seus pais, da sua mãe, dos seus avós, histórias de situações que eles tinham passado por conta dessas tensões desses conflitos, né, nós somos descendentes de coreano, eu não sei você, Paulo, provavelmente, mas os meus pais eram tranquilos, meu pai não mencionava muito essas coisas, mas eu cresci, passei alguns anos da minha adolescência convivendo muito com descendentes de coreanos também, e as histórias que os meus amigos ouviam dos seus avós sobre a dominação japonesa, por exemplo, ali, no período da Segunda Guerra, que antecedeu um pouco também, isso gerava na cabeça, né, no coração desses meus amigos muito ressentimento, e olha, a gente mora no Brasil, a terra do futebol, né, a gente não tem, assim, é uma coisa, enfim, muito sensível e tal, mas não é que a gente experimentou isso, era uma coisa herdada, né, a gente se apropria disso, né, exato, por quê? Porque a nossa história faz parte da nossa identidade, faz parte de que a gente se define a partir da nossa história, então você pega um cara como Paulo, que não tinha meramente herdado, né, quando ele olhava pela janela, ele viu o centurião guardando a esquina de onde ele morava, né, então você vê como é que, quando você imagina esse tipo de situação, a gente consegue ter uma ideia do tipo de dificuldade que um judeu tinha de considerar um gentil, um co-herdeiro, né, da herança, um co-participante da herança de Yahweh, né, do Deus que havia tirado seus antepassados do Egito. O caldo é bem mais complexo do que a gente imagina, né, a gente tem a gente tem a cultura grega, os romanos dominando, mas os gentios que vão lá circundando toda a região deles, mais os judeus que vão tentando guardar a sua identidade, aí nós temos também a figura de gentios que têm simpatia pelo judaísmo, gentios que se convertem ao judaísmo sendo circuncidados, então é uma verdadeira, é um verdadeiro carnaval, né, dentro da qual a igreja, ela floresce e nasce, e esses problemas que faziam parte daquela sociedade da época, parece que já já estão dentro da formação da igreja, dentro do seu DNA, como problemas latentes e que com todo o impulso do poder do Espírito, isso vai sendo colocado uma coisa atrás da outra em ordem, né, e parece que a gente, essa sequência que a gente tá vendo dentro da narrativa de atos, parece que o Espírito Santo ele vai arrumando, vai colocando um livro na estante, vai ordenando, vai fazendo toda essa tarefa de arrumação. Uma coisa muito importante, Bernardo, que eu gostaria de estressar com você e entrando particularmente em assuntos mais inéditos desse episódio, é que um judeu, ele tinha algumas marcas que o caracterizavam como judeu, né, que o distinguia de qualquer outra pessoa, né, dos povos da terra ou dos grandes dominadores. Uma dessas marcas, por exemplo, é a lei, né, a lei que foi dada a Israel. Outras marcas estão relacionadas à própria característica da, vamos dizer assim, vamos usar anacronicamente, mas da religião que os judeus praticavam, que era algo mais monoteísta, embora o judaísmo não seja algo uniforme e homogêneo nessa época dentro da qual nós estamos falando. Mas outra coisa muito importante que a Bíblia vai dar muito peso, e particularmente o apóstolo Paulo vai estressar muito, é a questão da circuncisão. Por que que a circuncisão ele se transformou em um assunto tão quente assim, sendo que antes de todo o problema da circuncisão, nós já vemos gentios sendo convertidos, gentios recebendo o Espírito Santo e gentios sendo integrados à igreja? Por que que a circuncisão eclodiu com um problema, um dos principais problemas desse primeiro momento da igreja? É porque a circuncisão era a marca física, na carne que o judeu trazia como um sinal de que ele pertencia a esse povo da aliança, era a marca física que ele carregava da sua identidade como judeu. E, de novo, isso, eu acho que essa sensibilidade em relação à circuncisão volta lá à época de Esdras e Nemias, mas essa tensão se intensifica na época, de novo, do domínio dos selêucidas, com o Antíoco IV, com o Epifânio, porque a gente vê em Macabeus, inclusive, que a galera estava revertendo a circuncisão. Deu até um frasinho no espinho agora. Rapaz, enfim, vamos passar logo esse assunto, porque eu não consigo nem imaginar como é que era essa coisa, mas o livro de Macabeus diz que alguns, inclusive, fizeram deles mesmos incircuncisão, acrobustia. Então, a circuncisão é uma coisa que realmente é aquilo que denuncia a identidade do judeu. Agora, só um parênteses, só para explicar por que a galera estava revertendo circuncisão. é porque a vida de uma pólis grega, a vida social pública de uma pólis grega, ela era centrada na vida do ginásio, você sabe disso, mas só explicando para os ouvintes aqui, e as atividades do ginásio, normalmente, o traje que o pessoal usava era sem traje. Então, se você imaginar um contexto de extrema pressão cultural que a gente descreveu agora há pouco, e ainda num contexto em que a pessoa precisava mostrar todo o seu corpo para poder participar da vida pública no ginásio, era muito fácil você saber quem era judeu e quem não era. Era muito óbvio. Acho que o pessoal cedeu a essa pressão, alguns deles, e começou a reverter a circuncisão. Até em termos estéticos, muitos documentos mostram que o padrão de beleza do homem greco-romano era ter o pênis não circuncidado, ou seja, na sua forma natural. Então, você fazer a circuncisão era um ato considerado como de mutilação e um ato bárbaro. Porque a circuncisão era feita pelos bárbaros no contexto egípcio havia circuncisão, no contexto mesopotâmico havia circuncisão, e era uma fácil identificação pela genitália do sujeito se o cara tinha um espírito romano clássico ou não. É. Paulo usa o termo mutilação de maneira pejorativa em filipenses. Então, é um paralelo interessante aí. Mas, só para a gente ter uma ideia, o pessoal tem um clichê, o pessoal gosta de falar que os judeus não respeitavam os gentios, que os judeus desprezavam e não gostavam, olha, era uma via de duas mãos, na verdade, os gentios, os gregos, consideravam os judeus como uma subraça, os judeus eram motivo de chacota para os gentios. Era um gentália, né, era um gentália. Exatamente. Então, entender isso é importante, porque quando a gente entende isso, a gente percebe por que que, depois que eles conseguem dar uma surra nos selêucidas e expulsar eles de lá, rededicar o templo, por que que eles voltam a enfatizar a questão da circuncisão? Que a circuncisão é a marca, é a marca. Literalmente, se você quiser ver na carne, o Paulo vai capitalizar muito nessa questão da circuncisão catassarca, né, porque justamente é na carne que acontece a circuncisão, né, é isso que demarca, é isso que mostra que o sujeito é judeu. Então, quando a gente chega em atos, por exemplo, aí a gente vai mais especificamente para a sua pergunta, muito embora o Espírito Santo esteja sendo derramado sobre essas pessoas que não eram, não faziam parte da aliança, enfim, gentios, né, a ansiedade, então, dos discípulos de Jesus que eram judeus era justamente essa pergunta que isso levantava e eu acho que se a gente estivesse lá a gente teria feito exatamente a mesma pergunta, né, tudo bem, bacana, muito legal, o Espírito Santo está sendo derramado sobre eles, joia, aleluia, glória a Deus, mas a gente recebe eles como irmãos, como gentios ou não, eles são incluídos na aliança, como gentios ou não, então a questão que está por trás da circuncisão é essa, para a gente aceitá-los na mesa a gente precisa fazer com que eles virem judeus como nós ou não e as razões eram muito fortes você deu muita ênfase na questão do Espírito Santo fazer a obra e na verdade é uma ênfase que a gente deu lá no primeiro episódio já também, na primeira parte eu penso o seguinte que se não é o Espírito Santo fazendo isso nunca teria acontecido é só olhar o episódio do Cornélio a coisa toda é cômica o Pedro não quer ir para a casa do Cornélio ele repreende Deus o Pedrão era um cara interessante Deus manda ele comer uns bichos ali que ele está tendo na visão que ele tem durante o jejum dele e ele fala não, Deus me livre Senhor o Senhor me livre eu sou judeu não vou comer esse negócio impuro e Deus fala não chama de impuro que eu purifiquei e tal, tal e aí muito relutantemente ele vai para a casa do Cornélio quando ele chega na casa do Cornélio a primeira coisa que ele fala para a Cornélio é olha você sabe que eu sou judeu e eu não devia estar aqui mas vamos lá né imagina se a gente usasse essa estratégia de evangelismo até hoje a gente ia entrar na casa e falar eu não devia estar aqui mas eu estou aqui porque Deus mandou fazer o que né fazer o que exatamente é mais ou menos isso né e aí antes mesmo do Pedro terminar o sermão o Espírito Santo desce sobre Cornélio e Pedro e a sua comitiva missionária ali percebe caramba se a gente não precisou antes mesmo de eu pedir para o pessoal orar depois do sermão o Espírito Santo já desce sobre eles eles falam teve nem tempo de fazer o apelo né nem tempo de fazer o apelo nada né nem tempo de chamar a equipe de louvor para frente para fazer aquele clima é verdade é verdade não nada então imagina o negócio foi real mesmo né Paulo e aí precisava ser assim tanto é que lá quando a gente chega no capítulo 5 no Conselho de Jerusalém é esse episódio que o Pedro alude para defender que não que os gentios não devem se tornar judeus para serem aceitos e é isso que vai lançar a base para praticamente tudo que a gente lê nas epístolas paulinas por exemplo não é legal porque nós chegamos pelo menos na minha opinião é o miolo é o filé mignon de toda a discussão de atos né porque se não for esses capítulos né capítulos 7 8 9 10 11 esse miolinho sabe até o Conselho de Jerusalém nós não teríamos todo o desenvolvimento da história por exemplo de Paulo que vai às nações que vai para a Ásia Menor que atinge a Europa isso daí simplesmente não existiria ou seria muito restringido porque os gentios não teriam sido aceitos como parte do novo povo de Deus e aí finalmente nós temos o aparecimento de Paulo ele aparece lá na morte de Estevão como alguém que consente como alguém que guarda as capas de todos os seus algozes que vão lapidar o Estevão e tal aquele negócio e no capítulo 9 nós temos esse Saulo né zeloso na lei fariseu e que tem na minha impressão a certeza de que aquilo que ele está fazendo é pelo zelo ele é tipo um Finéas ou como o anti-right vai dizer lá na biografia de Paulo ele se acha por exemplo talvez como um dos heróis macabeus isso precisamente ele vai lá persegue os cristãos mas ele tem um encontro com Cristo ressurreto no caminho de Damasco e lá parece que muda muita coisa é nesse ponto que parece que Atos deixa de ter a sua ênfase ou seu holoforte focado em Pedro e o holoforte passa a brilhar sobre a vida de Paulo dentro desse contexto da inclusão dos gentios dentro da igreja da aceitação que os judeus cristãos tinham que fazer desses novos irmãos porque a narrativa de Paulo na maneira que Lucas constrói é tão importante assim eu acho que a narrativa da conversão do Saulo que não foi bem uma conversão foi muito mais um chamado não é certo a gente chamar de conversão quando a gente está falando de um judeu mas Atos 9 ali o que acontece quando Paulo entre aspas cai do cavalo e ele tem encontro com Cristo ressurreto ali que a chave vira definitivamente vamos lá eu não sei nem por onde começar o Paulo ele eu estou absolutamente de acordo com o Wright eu não sei se o Paulo se enxergava tanto assim como uma figura semelhante aos macabeus mas que ele tem esse zelo que é semelhante a Phineas e que Phineas inclusive inspirou os macabeus a figura de Phineas lá de números isso é muito perceptível muito claramente perceptível e Paulo era um fariseu eu acho que essa questão do Paulo ser um fariseu faz toda a diferença porque isso aqui é um outro ponto que a gente falou de tanta coisa aqui que eu tive eu estou tendo até dificuldade de manter os detalhes do que a gente está falando para tentar retomar a coisa vai ficando para trás eu vou esquecendo a questão do Paulo ser fariseu é absolutamente crucial porque fariseu é um xingamento para evangélico evangélico usa fariseu como uma espécie de palavrão como se os fariseus fossem essa raça de hipócritas e legalistas religiosos exato que estão com uma prancheta anotando absolutamente tudo e é óbvio que tinha fariseu que tinha tendências legalistas isso é muito claro nas fontes primárias mas eu acho que uma das grandes contribuições do pessoal da nova perspectiva não que eu compre toda a tese da nova perspectiva mas uma das grandes contribuições do Sanders por exemplo e posteriormente do Wright que corrige alguns detalhes do argumento do Sanders é de nos lembrar de que o judaísmo do primeiro século não era uma religião essencialmente legalista da lei eles davam muita ênfase à lei mas a razão porque os fariseus davam muita ênfase à lei à circuncisão a guardar o sábado a pureza cerimonial a gente precisa se lembrar de Marcos 7 aqui quando os fariseus repreendem Jesus porque os discípulos dele não lavam as mãos antes de comer e tudo mais por que os fariseus eram tão cachias em relação a essas coisas por causa da sua orientação escatológica os fariseus eram daqueles grupos que faziam o que faziam porque eles entendiam que as promessas que Deus havia feito por meio dos profetas ainda não haviam se cumprido eles tinham voltado do exílio com o Edito do Ciro na época de Esdras e Nenias sim mas depois de um tempo os fariseus olham pra trás e eles percebem calma lá a gente voltou pra terra mas a glória do Senhor ainda não voltou pra terra plenamente o exílio terminou mas não terminou isso a famosa tese do Philip Alexander que o anti-right eu acho que essa é uma o right é muito celebrado e quem saiu pra falar mal dele mas eu acho que a grande sacada de todo o projeto hermenêutico do right é ele partir dessa premissa de que os judeus do primeiro século pelo menos em sua maioria entendiam o exílio como uma realidade não concluída plenamente eu acho que ele está certo e uma das observações mais interessantes que ele faz é que a gente não encontra relato algum no período do segundo templo narrando o retorno da Shekinah pro templo e se a gente comparar isso com o espaço que o Antigo Testamento gasta pra falar da primeira do primeiro enchimento do primeiro templo do templo de Salomão da glória de Deus esse silêncio posterior realmente é intrigante agora tudo isso pra dizer que os fariseus eles faziam o que eles faziam o zelo dos fariseus era motivado por sua inclinação escatológica ou seja eles faziam o que eles faziam eles eram dedicados na observância da lei dedicados no estudo da Torá por isso que eles eram muito amigos dos escribas o tempo todo os fariseus estão do lado dos escribas nos evangelhos porque eles também gostavam muito de estudar a Torá estudar a Bíblia só que eles faziam isso porque eles acreditavam que no dia em que finalmente Yahweh fosse voltar pra terra e cumprir todas as promessas que ele havia feito por meio dos profetas e restabelecer o domínio de Israel Deus olharia pra eles e chamaria eles de justos por quê? porque eles foram fiéis e de fato do ponto de vista da lei se você olhar um fariseu o fariseu era o cara eles pecavam por excesso né é isso e assim a gente nós evangélicos olhamos pro fariseu e fazemos esses bandos de legalista se a gente vivesse no primeiro século a gente ia querer ser fariseu os fariseus eram as pessoas a serem imitadas por isso que em Lucas a parábola ali do fariseu e do publicano é absolutamente escandalosa a gente inverte eu acho incrível como a gente consegue inverter tudo a gente acha que o bonzinho é o publicano e o malvado é o fariseu no contexto ali é o contrário o fariseu que é o o presbítero de igreja o professor de seminário enfim então quando a gente entende essa inclinação escatológica dos fariseus a gente percebe o que acontece em Atos 9 em Atos 9 Paulo está muito chateado com esses cristãos que estão pregando o Messias crucificado por várias razões as principais delas eram as seguintes primeiro porque o Messias não morre na cruz ele vai dizer isso lá em Gálatas maldito aquele que é pendurado no madeiro citando Deuteronômio o Messias não vem morrer na cruz o Messias vem dar uma surra na verdade ele vem matar não vem morrer certo segundo e essa eu acho que era a razão principal o Messias não pode ter vindo na cabeça do Paulo porque ele mesmo não experimentou ainda a ressurreição dos mortos e aqui vale a gente lembrar que a ideia de ressurreição dos mortos para um judeu do primeiro século remonta a expectativa de restauração nacional lembra dizer que há o 36 e 37 o vale dos ossos secos que o pessoal gosta de usar em cultos de avivamento que ali na verdade eu acho interessante que o próprio texto explica olha esses ossos secos é Israel e é isso que eu vou fazer quando eu trouxer Israel do exílio ali é o retorno de Israel do exílio então quando Paulo ouve falar da proclamação desse tal de Jesus e que ele ressuscitou dos mortos ele fala não é possível porque eu sou o cara da minha geração eu sou o mais justo da minha geração eu sou o cara que mais leu a bíblia da minha geração o Sanders acredita que o Paulo tinha a Torá no hebraico de Cor eu não duvido ele era o cara ele era o cara e aí vem pessoas que nem fazem parte da elite religiosa dizendo que um tal de Jesus que havia morrido na cruz era o Messias então quando Paulo vai perseguir os cristãos ele está indo com gosto que nem você mencionou mesmo e aqui tem um outro clichê que vale a pena a gente reconstruir é que a gente fala assim você nunca vai saber a profundidade das boas novas do evangelho enquanto você antes não entender a profundidade da sua desgraça a gente gosta de falar isso o evangelho só é boas novas para você no dia que você realmente entender as más novas que é você é fatalista né é bem é bem luterano na verdade porque essa foi a experiência do Lutero o Lutero estava morrendo de medo de ir para o inferno ele estava com uma crise de consciência muito forte e foi nesse contexto que ele teve um encontro com o evangelho agora acontece Deus é Deus ele usa todo tipo de situação porém quando a gente olha para Paulo não é isso que acontece Paulo não está sofrendo de dor na consciência nenhuma ele está indo perseguir os cristãos com muito gosto né só que ali ele tem encontro com alguém que faz ele cair no chão porque a sua luz é muito resplandecente a ponto de quando ele responde né ele fala quem és tu senhor ele sabe que está diante de alguém no mínimo maior que ele e é interessante que lá na frente nos capítulos finais de atos quando ele está dando esse testemunho do encontro que ele teve com Cristo para as autoridades ele menciona que a luz que brilhou era mais forte do que o sol ao meio dia quem na tradição judaica brilha mais forte do que o sol ao meio dia não é o Messias e aí a grande questão é que quando ele tem um encontro com Jesus ressurreto no caminho de Damasco cai a ficha nele peraí ele ressuscitou mesmo só que a implicação disso é a seguinte se ele ressuscitou ele é justo eu não da onde que a gente acha que veio essa ideia toda da justificação pela fé pela confiança em Cristo daí provavelmente ali que Paulo percebe que toda aquela justiça que ele achava que tinha na verdade tinha levado a ele a perseguir a igreja e consequentemente o próprio Messias essa ideia que está por trás da cegueira do Paulo quando ele depois que ele tem um encontro com Jesus é interessante ele não sai enxergando na verdade com Paulo o que acontece primeiro é a boa notícia depois vem a má ele vê a boa notícia e aí ele olha para si e descobre peraí esse tempo todo esse meu zelo todo essa minha justiça toda não passava de cegueira e o mais importante de tudo talvez é que as escamas dos olhos do Paulo caem somente quando Ananias vem põe as mãos sobre ele e olha as escamas dos olhos do Paulo caem não quando Ananias explica as quatro leis espirituais para Paulo ou expõe todas as possíveis teorias da expiação é quando Ananias ora por Paulo e o Espírito Santo enche o Paulo é aí que as escamas caem e aquilo que acontece com Paulo em Atos 9 é o que vai determinar a ênfase temática do livro de Atos até o restante então o que a gente vê nas próprias viagens missionárias de Paulo é precisamente isso gente que todo mundo sabe que não é justo recebendo o Espírito Santo e sendo acolhido então nesse povo escatológico que está sendo formado em torno do Messias de Israel do Messias ressurreto a própria revelação quando o Senhor Jesus aparece para Ananias Jesus é muito claro na instrução que ele dá para Ananias vá porque este é para mim o instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis bem como diante dos filhos de Israel então é bem o que a gente vê em Paulo ele tem uma consciência muito clara de que ele tem que levar a mensagem aos judeus os seus próprios compatriotas por quem ele nutre ainda até o fim da vida um amor muito grande que ele vai deixar expresso em todas as suas cartas mas ele também tem a clara consciência de que ele é alguém vamos dizer assim especialmente comissionado por Deus para assumir a vanguarda a linha de frente no ministério entre os gentios desbravando novos territórios indo para onde virtualmente poucos cristãos ou quase nenhum pôs o pé e a gente tem todo o desdobramento final que vai ocasionar todas as viagens missionárias de Paulo toda a forma como ele entendia a teologia fruto de todo o contato e da toda a experiência pastoral que ele tem em relação às suas igrejas e para a gente encaminhar para o final nós temos duas cartas onde essa questão do encontro de dois mundos fica muito visível que é Gálatas e Romanos vamos deixar Romanos que é o evangelho mais puro para o final a gente encerra com chave de ouro e vamos começar com Gálatas Gálatas é muito é aquele talvez é uma das epístolas mais passionais de Paulo mais fortes mais contundentes é aquela epístola onde Paulo ele relata até um conflito que ele teve com Pedro o cabeça do colégio apostólico Paulo teve a audácia de submetê-lo a algum tipo de constrangimento e está novamente em Gálatas a questão das facções das facções dos mais vamos dizer assim judeus dos cristãos que não são judeus o que a gente faz com eles tem um tipo de conflito os dois apóstolos vão lá e meio que tomam partido um do outro o que está acontecendo na igreja da região da galáxia que motivou toda essa celeuma entre Pedro e Paulo o que está acontecendo na igreja da galáxia é precisamente essa forçação de barra que alguns cristãos judeus estavam fazendo sobre os cristãos gentios esse problema todo que está por trás do concílio de Jerusalém em Atos 15 é precisamente o que está acontecendo por trás nessa situação que ocasiona Paulo escrever Gálatas tem um grupo de judaizantes que eles se autodenominavam do grupo de Tiago os jacobitas e ali a gente não sabe se Tiago enviou eles mesmo ou se eles conheciam o Tiago e usavam isso como capital político e religioso tem muito disso tem muito disso eu sou da igreja do fulano de tal e daí eu sou amigo de fulano de tal tenho o número do whatsapp do grande teólogo celebridade x daí muito provavelmente o que está acontecendo é isso gente que transitava ali em círculos mais próximos à figura de Tiago e eles usam a figura de Tiago como fonte de autoridade e aí eles estão tentando convencer grupos associados a eles estão tentando convencer os gálatas a se tornarem judeus e o Paulo fica muito macho ele fica muito macho mesmo porque a luz dessa experiência que ele teve em Atos 9 de ter um encontro com Cristo ressurreto e ele mesmo sendo mais zeloso de todos os fariseus perceber que aquilo não passava de idolatria não passava de cegueira e que na verdade se ele não havia ressuscitado mas Jesus havia se ressuscitado Jesus era justo e não ele isso fazia toda a diferença isso mudava absolutamente tudo então a luz dessa experiência que Paulo tem em Atos 9 sujeito mandar um gentil se tornar judeu era a mesma coisa que anular a obra de Cristo era a mesma coisa que dizer que existe um outro caminho para a justiça de Deus que fosse a parte de Cristo e o Paulo fala não Paulo chama isso de maldito ainda que um anjo venha ainda que um de nós é muito interessante ainda que um de nós aqui pregue um evangelho diferente do que a gente apresentou para vocês seja anátema e aí ele vai citar ele vai mencionar a história dele com Pedro e que até Barnabé foi influenciado por Pedro em que lá em Antioquia eles estavam tendo comunhão com com cristãos judeus e cristãos gentios e é no contexto em que vem essa turma do 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 Tiago que o Pedro repentinamente para de ter comunhão na mesa com com os gentios e aqui vale a pena a gente talvez explicar que esse negócio de comer junto na cultura mediterrânea do primeiro século inclusive na cultura judaica era uma coisa muito cara muito séria você não come com qualquer um ainda hoje a gente hesita um pouco na hora de comer com estranho mas naquela época era mais importante ainda porque comer sentar-se à mesa com alguém representava basicamente uma expressão pública de aliança olha eu estou sentado com você na mesa porque a gente é amigo e eu quero que todo mundo veja isso aí o Pedro para de comer com os gentios quando vem essa turma dos jacobitas desculpa o Pedro eu falei Pedro e até o Barnabé é levado pela hipocrisia para usar as palavras do Paulo e o Paulo vai repreender o Pedro justamente por isso e o que é interessante Paulo é que o Paulo da Bíblia quando ele vai repreender o Pedro o problema é a questão de comer junto com o gentio só que Paulo chama aquilo de não viver de acordo com a verdade do evangelho olha que coisa então a definição da verdade do evangelho como algo que tem a ver com essa implicação comunitária essa implicação eclesiológica da obra de Cristo é como essa consequência da ressurreição de Jesus que deve desembocar na formação de um povo único escatológico sem muro de inimizade pra usar a terminologia de Paulo lá em Efésios fazer dos dois gentios e judeus um só povo uma só humanidade e o super trunfo que o Paulo tira do bolso pra justificar e confirmar o seu argumento a sua repreensão a veracidade da sua repreensão é o fato de que os gálatas já receberam o espírito a gente vê de novo a importância do espírito ali ó gálatas insensatos né quem enfeitiçou vocês é uma palavra o Paulo é muito duro é duro Paulo deseja a castração desses que querem se circuncidar esses aí que querem se circuncidar tomara que a navalha escorregue mesmo e corte tudo que se castre né porque pra Paulo é muito importante esse negócio é tudo isso aqui tudo depende disso né e aí ele vai dizer quem enfeitiçou vocês vocês receberam espírito pelas obras ou pela fé né então essa questão da unidade étnica em torno de Cristo é uma coisa que eu fico abismado eu fico muito muito assim impressionado com a falta de discussões sobre isso na literatura em português porque proporcionalmente Paulo fala muito mais disso do que qualquer outra coisa em quase todas as cartas ele tá falando disso olha vê Filipenses Filipenses ele arruma um jeito pra introduzir esse assunto lá no capítulo 3 ele fala tudo e no final lá no capítulo 3 ele fala aliás deixa eu só dar um aviso aqui só pra constar cuidado com os cães e olha a terminologia que ele usa os cães com a falsa circuncisão com a falsa circuncisão com a mutilação então esse é um negócio muito central pra Paulo e é isso que tá acontecendo em Gálatas o que é importante é ser nova criatura o que é importante é caminhar no espírito é o amor é a fé que desemboca no amor e não as obras ali de Gálatas não são boas obras que a gente gosta de chamar é a circuncisão basicamente e coisas relacionadas a isso e quando a gente entra em Romanos Paulo tem vamos dizer assim Paulo expõe com o maior refinamento daquilo que tá nos ares aos Gálatas né enfatizando novamente Paulo é muito inteligente né na maneira dele construir todo o argumento em Romanos ele fala da questão da justiça de Deus em comparação à justiça dos homens e ele vai comparando cada classe vamos dizer assim cada tipo de homens né dos moralistas dos judeus dos gentios tudo isso pra dizer no final que todo mundo tá na mesma situação sem Cristo e todo mundo afogado nos seus próprios pecados e totalmente deslocados da glória de Deus mas em Romanos né a gente conhece pouco esse argumento de Paulo em Romanos nossas ênfases estão muito mais deslocados em outros pontos mais associados à doutrina do que a esses pontos mais contextuais como que a gente pode entender esse encontro do mundo gentílico e do mundo judaico fomentado pelo Espírito Santo dentro de Romanos na visão de Paulo à igreja de Roma que em primeiro lugar é uma igreja gentílica né na capital do mundo na capital do Império Romano e que Paulo provavelmente nunca esteve lá não foi uma igreja fundada por Paulo e Paulo é muito cuidadoso em deixar isso claro e explicar de uma maneira assim é a mais longa das cartas de Paulo e comparado com as cartas da antiguidade é uma carta absoluta absurdamente mais longa do que os bilhetes que eram escritos no contexto clássico qual que é a importância de todo esse background em Romanos a importância é absurda é absolutamente fundamental sem um entendimento apropriado da relação entre o judio e gentil no primeiro século e nesse contexto da expansão do evangelho a gente simplesmente não entende Romanos porque o que é Romanos? Primeiro Romanos não é uma nó de teologia sistemática Romanos é uma epístola como tal é um documento ocasional agora o que ocasionou Paulo a escrever Romanos? É o plano dele de querer de alcançar a Espanha ele quer ir para a Espanha por que ele tem que escrever uma carta tão grande? Por várias razões primeiro porque ele não plantou a igreja de Roma e ele nunca esteve lá no primeiro capítulo ele até gasta bastante tempo se desculpando falando olha Deus é a minha testemunha que eu tentei ir por que ele fala isso? Provavelmente porque os crentes de Roma estão falando esse Paulo só fala que vem e nunca vem Deus é a minha testemunha eu tentei ir mas fui impedido tal tal mas quando eu puder eu vou segundo porque a primeira razão é porque Paulo não plantou essa igreja segundo porque ele está querendo ir para a Espanha e ele está pedindo ajuda dessa igreja para chegar até a Espanha agora você não pede ajuda para alguém que você não conhece com bilhete terceiro porque Paulo era famoso mas a fama dele nem sempre era boa a fama do Paulo entre as igrejas é que ele era um arruaceiro é que ele causava confusão e não deixa de ser verdade Paulo era meio encrenqueiro por onde ele passava o Wright brinca que por onde eu vou as pessoas me oferecem chá por onde o Paulo ia ele era preso e é verdade o Paulo era uma figura muito interessante então ele precisava se apresentar ele precisava elaborar e uma das razões principais porque Paulo era mal falado era justamente por isso esse cara estava levando a mensagem do Messias de Israel para os pagãos agora o detalhe que assim eu quase não vejo ser discutido nos nossos púlpitos enfim no contexto aqui de estudo de romanos no Brasil por exemplo é que por trás da epístola que Paulo escreve aos romanos está um problema étnico e Paulo aproveita o ensejo que ele está escrevendo essa carta que ele tem que se apresentar mesmo para o pessoal de lá ele aproveita isso para lidar de alguma maneira com essa situação e que situação era essa a situação era o seguinte o imperador Cláudio ele não gostava de judeu tem muitos muitos imperadores não gostavam dos judeus Cláudio era um deles e aí o historiador Suetônio ele fala isso na biografia que ele escreve do imperador Cláudio que lá pelas tantas no reinado do Cláudio houve uma controvérsia entre os judeus em torno de uma figura chamada Crestos e a maioria dos estudiosos a maioria absoluta concorda que Crestos é Cristo então o que está acontecendo ali é que com essa coisa toda do evangelho sendo proclamado e na verdade só um detalhe aqui a igreja de Roma não era gentílica eu acho eu acho que pelo menos na sua origem era uma igreja que havia sido fundada para os judeus provavelmente a galera que estava em Pentecostes mas ela se tornou gentile por causa desse decreto de Cláudio aí o que acontece é uma igreja que no começo era predominantemente judaica e para o Cláudio Cristo era uma controvérsia de judeu não tinha na cabeça dos romanos não tinha essa categoria cristão era tudo judeu e ele que já tinha tendências antissemitistas não gostava muito de judeu quando fica sabendo que o povo está meio tumultuado por conta dessa figura o que ele faz ele expulsa os judeus de Roma isso está registrado em Atos capítulo 18 se não me engano 16 ou 18 Priscila e Áquila eram membros da igreja de lá mas eles não estavam lá por conta de um decreto do imperador Cláudio que tinha expulsado todos os judeus de Roma e o Suetônio vai corroborar isso dizendo que era em torno dessa figura Crestos chamada Crestos aí o que que acontece então a igreja originalmente judaica com o tempo ela foi recebendo gentios convertidos só que lá pelas tantas o Cláudio expulsa a parte judaica da igreja e não só da igreja ele expulsa os judeus e isso inclui os judeus cristãos o que que você acha que aconteceu o que aconteceu foi que o Francisco o Antônio o Zé Carlos eles se organizaram ali e falaram olha o show não pode parar né o culto vamos lá eles se organizaram eles se organizaram e aí lá em meados da década de 50 quando o Cláudio morre os judeus são permitidos voltar para Roma quando eles quando os judeus voltam inclusive os judeus cristãos eles encontram a igreja muito bem obrigada liderada por gentios o que que você acha que começou a acontecer o que começou a acontecer é o que acontece ainda hoje em muita igreja étnica a gente aceita membro que não é da mesma etnia que a gente mas ser liderado porque não tem porque não tem o olho do mesmo tamanho que o meu deixar alguém que não é da mesma etnia que a minha cuidar das finanças hum não então o que provavelmente aconteceu foi que os judeus que voltaram olharam e falaram muito obrigado mas a partir de agora a gente vai tomar de volta todas as posições e os ofícios de liderança e de influência na igreja e estava então havendo essa tensão justamente em torno de ser judeu e ser gentil na vida da igreja de Roma né e provavelmente o argumento que os judeus estavam usando é olha a gente é descendente de Benjamim então foi pra nós que Deus deu os oráculos foi aos nossos antepassados que Deus confiou então a gente tem prerrogativo o Paulo fica sabendo disso e junta com todas as razões porque ele tem que escrever a carta ele fala olha vou aproveitar e expor o que que o evangelho significa pra esse tipo de situação e o que que o evangelho o que que o entendimento claro da obra de Cristo precisa levar as pessoas a entenderem por isso que o tempo todo em Romanos o Paulo tá lidando com a tensão entre judeu e gentil o tempo todo ele tá falando da circuncisão o tempo todo ele tá falando da lei o tempo todo ele tá falando dessas coisas e não é à toa que é em Romanos nos capítulos 9, 10 e 11 que Paulo tá em dores de parto pra explicar o lugar da nação de Israel nesse plano salvífico de Deus e não é à toa que nos capítulos derradeiros a partir do capítulo 12 quando ele vai fazer as implicações práticas de tudo isso que ele tinha dito até então uma das coisas que ele mais enfatiza é recebam uns aos outros com amor ele fala de comida né então Romanos a gente gosta de reduzir Romanos a uma mera fonte de proposições abstratas Romanos é uma epístola totalmente pastoral totalmente essa coisa toda da justificação pela fé e olha que interessante o auge do argumento do Paulo antes de ele entrar no capítulo 9 pra falar do lugar de Israel o ponto alto do argumento do Paulo é o capítulo 8 em que ele fala do espírito o espírito nos faz filhos eita peraí então filho de Deus não é só quem é circuncidado não né então a gente vê tudo isso de forma muito categórica né Romanos eu acho que Romanos precisa voltar a ser a gente precisa voltar a enfatizar esse aspecto eclesiológico esse aspecto pastoral da mensagem de Romanos que tá por trás de muita doutrina sim Romanos é um livro profundamente teológico mas é uma teologia não abstrata proposicional apenas né mas é uma teologia que tá ancorada no evento Cristo e no contexto específico porque a Igreja de Roma tava passando e nem um livro que propõe teologias que individualizam né os crentes convidando eles a experimentarem algo pra eles uma justificação pra eles uma experiência pra eles uma relação com o espírito pra eles é algo muito mais amplo muito maior que é a própria realidade da Igreja porque Paulo ele não escreve teologia sistemática como nós costumamos nós eu digo eu não escrevi nenhuma teologia sistemática ainda eu acho que também não vou escrever mas nós no sentido geral a gente escreve teologia sistemática a nível de gabinete né consultando bibliografia e não sei se todo esse labor é fruto realmente de uma vivência no chão da fábrica da Igreja encarando com as necessidades do povo vendo de forma assim bem nua e crua esse tipo de conflito e Paulo ele está justamente respondendo a todas essas crises mas ele responde não de uma maneira assim crua ele responde de uma maneira totalmente vamos dizer assim didática uma maneira a explicar a tocar em certas feridas mas com classe ou às vezes com severidade que também acontece mas o que Romanos não pode ser e nenhuma carta de Paulo e nenhum documento bíblico pode ser pelo menos na minha opinião é que ela seja apenas um manualzinho ou um livro de conduta prática algo que a gente lê e a dor na consciência passa é algo muito mais vivo muito mais complexo que lida com as nossas dores os nossos conflitos de forma muito mais tocante do que simplesmente um alento espiritual aquele alento que a gente sempre quer sair do culto depois de um culto e outra coisa que é um pouco frustrante Paulo é que quando a gente ouve falar de Romanos ou pega livros que ainda são publicados hoje recentemente publicados sobre Romanos a gente abre eu não sei você mas pra mim é muito frustrante ainda quando eu vejo que assim a essa altura do campeonato eu abro um livro sobre Romanos e eu leio afirmações do tipo Romanos é a carta que fala sobre justificação pela fé aí eu falo não quer dizer sim fala de justificação pela fé mas fala no capítulo 3 o argumento do Paulo segue adiante depois do capítulo 3 tem o capítulo 4 o capítulo 5 fala que o fruto da justificação é a reconciliação e o ponto culminante do argumento do Paulo em Romanos é a dádiva do espírito por isso que o evangelho é o poder de Deus pra salvação de todo aquele que crê porque foi isso que Paulo experimentou eu acho muito interessante isso quando a gente entende Atos 9 o encontro que Paulo teve com Cristo ressurreto parece que tem um monte de peça em Romanos que outrora ficava meio fora do lugar se encaixa ali é um ex-fariseu explicando porque que somente por causa de Cristo que nós podemos nos colocar de pé e ser adotados com filhos inclusive então eu acho que é um pouco dessa tendência a gente lê a Bíblia muito como uma fonte que a gente pode extrair afirmações pra sustentar nossos sistemas já previamente construídos e aí a gente não lê a coisa do começo ao fim e quando a gente não lê a coisa do começo ao fim não tem como entender né é verdade é verdade e a gente tá aqui pra isso né pra ajudar os nossos ouvintes e também espectadores a entenderem um pouquinho a questão mais do cenário né do cenário desse grande teatro que é essas narrativas e aonde todas essas histórias costumam se desenvolveram né no seu contexto original e nós olhando no século XXI podemos enxergar pra tudo o que aconteceu e enxergarmos essa palavra como uma palavra viva e que tem efeito ainda hoje pra nós esse é o nosso convite e eu gostei muito de ter esses dois episódios com você Bernardo o tempo passou rapidinho né hoje foi um episódio muito denso que eu acho que o ouvinte tem que escutar uma vez depois escutar outra vez né e mastigando aos poucos mas muito obrigado por nos emprestar aí toda o seu saber e nos ajudar a entender um pouquinho sobre os desdobramentos daquilo que Atos representou em todo o resto do Novo Testamento principalmente nas cartas de Paulo e eu acho que esse encontro de dois mundos que tá em Atos nunca mais vai sair da nossa cabeça e vai nos ajudar a encontrar um norte naquilo que nós temos aí de revelação de Deus no Novo Testamento Bernardo muito obrigado né nos vemos na próxima que Deus abençoe seu ministério valeu obrigado Paulo pelo convite e se você me permite deixa eu só dar uma enfatizadinha em um ponto só pode ser Paulo beleza irmãos e irmãs em Cristo nacionalismo nem sempre combina com a fé cristã nacionalismo nem sempre combina com o evangelho prestem muita atenção tá bom Deus abençoe obrigado pelo convite Paulo falou e disse esse foi o nosso episódio de hoje pessoal Deus abençoe nos vemos numa próxima oportunidade no próximo episódio com mais contexto o seu podcast de exegese bíblica até mais tchau tchau tchau